Tenho medo da tua polícia Pua, mano, tem que ver o que esses malucos fez na vintém, filho Tenho medo da polícia desse anjo aí, mano Olha, eu fiquei, que isso, mané Os caras vão matar isso tudo, os caras vão matar tudo, filho Filho, eles marcam a posição até tu se cansar Vou botar na cara, foda-se Vai cair na... Caiu, caiu lá do hotel Desci Bota a mão na cabeça, deita no chão Deita no chão Abatido, abatido Abatido Estão gostoso Abatido 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 Agora a gente tava na comunidade, faz tela. Derrubamos, pera, que você lhe paga o boletil. Eee, excelente, excelente, já... Derrubamos, velho. Vai, 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 vai. Peguei, peguei, peguei. Peguei, 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 peguei. Morreu, 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 morreu. Espara, espara, espara. Abatida, abatida. Caraca. Foda, foda, foda. Minha porra. Desafia mesmo que isso vai parar o blindado? Não. Sai da frente. Não, 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 não. Ah, ah, ah. É um match baguncinha. Direita também. Matei, matei na esquerda. Matei na esquerda. Mais uma esquerda, mais uma esquerda. Vale, dale, dale. Direita, direita, direita. Tem uma transavante, hein. Obrigado.